Quando eu criei a Superar, eu criei dentro desse querer de trazer sempre inovação, uma maneira especial de contar histórias. Uma coisa que eu sempre percebi é que a gente pode falar do nosso produto, a gente pode até mostrar o nosso produto, mas fazer o nosso cliente sentir a nossa mensagem é muito mais poderoso. Então, quando eu conheci as possibilidades da realidade virtual em 360, eu pensei logo que eu tenho que trabalhar com isso, porque está absolutamente alinhado com a nossa missão. Então, você pode conhecer museus, conhecer locais paradisíacos, você pode recordar momentos especiais e pode conhecer e sentir o mundo sem sair de casa. E aí